Vamos, 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 vamos. A gente sabe que Corinthians, cobrança, torcida que é sempre títulos, muitos deles não entendem, não sabem analisar a partida e vão cobrar o resultado. Ao meu ver é normal a cobrança pelo resultado, não pelo desempenho, que ao meu ver a equipe fez aquilo que vem fazendo sempre, jogando dentro de casa. Infelizmente empatamos, o torcedor está no seu direito de cobrar, claro, com inteligência e sabendo respeitar os jogadores. Você vai conversar, a gente conversa sem exaltar os ânimos, sem partir para a agressão. Três torcedores não representam 35 milhões de torcedores que estão sentindo e que eu me respeito. Esses três não merecem o meu respeito. 35 milhões outros merecem. Ninguém é vagabundo aqui. Fecha.